Muito bem meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web e em mais uma questão de conhecimentos bancários. O que você precisa saber é que aqui embaixo tem um link para você baixar esse PDF gratuitamente de conhecimentos bancários. Vamos lá para mais uma questão, questão de número 23. É correto afirmar, falando sobre fundos de investimento, É correto afirmar que os fundos de investimento devem contabilizar mensalmente os ativos integrantes de suas carteiras para seus preços médios... Errado, errado. A contabilização é sempre diária. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Por quê? Porque o valor das cotas aumenta todo o santo dia, ou baixa, ou cai todo o santo dia. Ela varia todo o santo dia. Então a questão A está errada. B. Os fundos abertos são aqueles com prazo determinado para duração, cujos valores investidos não podem ser resgatados. Não! O fundo aberto é aquele que você entra quando você quer e sai quando você quer. É esse. Se ele é aberto, você pode sair agora. Estou a fim de sair. E o administrador que vai se virar para poder pagar a tua cota. Tá? Liquidar a tua cota. E o fechado não é que você não possa sair. Você pode, ó, quero sair, mas vai ter que esperar ele achar alguém para colocar no seu lugar. Por isso fechado. C. O recolhimento de imposto de renda nos fundos de investimento ocorre sempre no momento do resgate. Não! O imposto de renda acontece duas vezes por ano. E o imposto de renda é feito em cotas. Exato, meus amigos. Por quê? Porque o valor altera, né? Você pode ter... As cotas não alteram. Os valores, sim. Você pode, por exemplo, colocar um milhão de reais num fundo e amanhã você passa a ter 800 mil reais. Perdeu 200 mil em um dia. Pode? Pode. Então, no fundo de ações. Então, o imposto de renda olha o valor da cota. E quantas cotas você tem. E aí vem o percentual de cota que você paga. Duas vezes por ano. Tá? Dois impostos você paga, né? O que mais? O valor diário da cota de um fundo é obtido dividindo o seu patrimônio líquido pelo número de cotas emitidas. É isso. Ambos calculados no mesmo momento de tempo. Perfeito. É isso. Não tenho o que dizer. É isso. Tá perfeito. Perfeitinho. Não tenho o que dizer isso. Perfeito. É isso, né? Ó. Ó. O valor diário da cota de um fundo é obtido dividido o patrimônio líquido pelo número de cotas. Eu tenho patrimônio líquido de um milhão. Quantas cotas eu tenho? Tantas. Divido. Tenho o valor de cada cota. Tá? E, sobre o rendimento obtido nos fundos de investimento, há incidência de imposto de renda à alíquota de 25%. Não. Sobre os rendimentos obtidos no imposto de renda, há incidência de imposto de renda à alíquota de 22,5%. Errado aí. 22,5%. É. Então é isso, meus amigos. É isso. Né? Imposto de renda, 22,5%. Imposto de renda vai ocorrer semestralmente. Na verdade, vai ser... É... No último dia útil de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E no último dia útil de novembro. Ou no momento do resgate, que aconteceu antes. Então, assim, você paga imposto de renda em maio, no último dia útil de maio. Paga imposto de renda no último dia útil de novembro. Ou no resgate, que aconteceu antes. Ou e no resgate também. Porque se pagar aqui, no resgate vai ter abatido o que foi e o que não foi. Vai ser só do rendimento, né? Você não vai pagar bitributação, não. Tá? Eu acho que é isso. É... Você já sabe o que fazer? O que você vai fazer agora? Tá lá aqui no vídeo. Você vai compartilhar esse vídeo. Você vai se inscrever nesse maravilhoso canal. Aqui. Essa aqui é a certa. Pronto. D de dado, ó. Tá? O valor diário da cota obtido dividido no valor do patrimônio por um número de serviços. Você vai se inscrever nesse lindo canal para dar like no vídeo. E a gente vai se falar já, já em mais uma questão. Por enquanto. É isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.